Eu saquei do cemitério essa rua Rô, pa roleta na minha favela E a traseira é de trator E a frente de tanque de guerra Toroxê não tá no alto pros Vou olhar de se cegar, vou tirar de giro no ouvido dos fraudes E nem ligar se o motor travar Vai dizer, toca triunfo, cê placa, bicho Tudo destino é bailão, pra não perder essa moto Vou desviar dos comandão E a morena aqui, tá apaixonada nos melões Que traque vilão, e se cair a casa, tu fecha na bala Vai me deixar na prisão, e se cair a casa, tu fecha na bala Vai me deixar na prisão Cemitério, tá entupido de nave Kavazak, T-Win, transalpia do cate Cemitério, tá entupido de nave Saquei do túmulo, o robô cadabe Cemitério, tá entupido de nave Kavazak, T-Win, transalpia do cate Cemitério, tá entupido de nave Saquei do túmulo, o robô cadabe A, L, D, R, U, R, F3 Ele o bicho Esse é o Piquet Eu saquei do cemitério, sarro-rô Pra roletar na minha favela E a traseira é de trator E a frente de tanque de guerra O roxê não tá no alto pros Vou olhar de se cegar Vou tirar de giro no ouvido dos fraudes E nem ligar se o motor travar Vai desentrar triunfo sem placa Bicho, o destino é bailão Pra não perder essa moto Vou desviar dos comandão E a morena é muito apaixonada Nos meló, cintra que vilão E se cair a casa, tu fecha na bala Vai me deixar na prisão E se cair a casa, tu fecha na bala Vai me deixar na prisão O cemitério tá entupido de nave Kavazaki, Tewin, Transalpia, Ducati O cemitério tá entupido de nave Saquei do túmulo o robô cadáver A L-O-D-R-U-R-R-R-R-R-R-R-R-E-3 Com vocês, RF3 Terror do Papai Noel, moleque É que é só pra edificar, tá?